Música Salve salve, ótima tarde pra todo mundo, sejam bem vindos O Coringão venceu, hein? E vai se mantendo na briga do G4, jogo importantíssimo E já desbancou aí concorrências, hein? O Santos, paulada, tomou uma tijolada lá em BH e segue ali, naquela zona perigosa Agora, duas perguntas pra você que tá aí em casa, vamos lá Vocês gostaram do Rogério Ceni de volta no São Paulo? E o Rafinha, tem que ser titular na seleção hoje? Manda aí pra gente, 18991437891 Daqui a pouco a gente traz tudo sobre esses dois causos que a gente vai mostrar pra vocês Exceto, senhoras e senhores, no comando aqui, ele, senhoras e senhores, Caio Esteves Tudo bem, Marão? Boa tarde, tudo certinho, boa tarde pra todo mundo aí de casa, tudo certinho, graças a Deus Só surpreso, né? Cara, que dia maluco ontem foi pro esporte de uma maneira geral, principalmente São Paulo, né? Caio Crespo, da meia hora, veio Rogério Não, o Rogério tava dentro do carro no estacionamento do Morumbi, só esperando, né? Só esperando pra assumir E assim, coisas do futebol, né? Não que seja certo, eu acho que foi uma Mancada com o Crespo, pela situação, mas acontece, são coisas do futebol Então, mas quem é setorista do São Paulo já vinha falando que a diretoria já tava trabalhando nos bastidores É, a questão não era se ia ser demitido, mas sim quando E achei, assim, me surpreendeu um pouco Ele cair, principalmente antes do clássico, né? Contra o Corinthians Achei que ainda ia esperar pra ver o movimento, que o São Paulo se reagiria no jogo contra o Corinthians Então, isso não aconteceu, o Rogério, inclusive, já treinou o time ontem Então, assim, loucura, loucura Enfim, vamos lá Vamos começar falando do jogo movimentado lá do Mineirão O Santos saiu na frente, abriu o placar com o Raniel Mas não deu certo, não Não foi páreo pro líder, pro Galo Mineiro Que virou, segue líder Tá lá 11 pontos na frente do Flamengo, que tem dois jogos a menos E o Peixe, tá lá, tentando fugir do rebaixamento Põe na tela O Santos saiu na frente e abriu o placar aos 3 minutos do segundo tempo Lucas Braga passou para Raniel Ele girou e soltou a bomba, 1x0 Aos 24, o Galo igualou o placar Nátio cobrou o pênalti e mandou pra rede Goleiro de um lado e bola pro outro, 1x1 O Atlético virou o jogo 6 minutos depois Nátio Fernandes bateu falta pela direita E Natan Silva cabeceou pro gol, 2x1 Aos 33, Nátio cobrou novamente João Paulo defendeu Mas o meia conseguiu pegar o rebote e fazer de cabeça Fim de jogo, Atlético Mineiro 3, Santos 1 Vamos comentar já já Vamos primeiro acompanhar o que o Carilli falou sobre o desempenho da equipe Como que ele tá avaliando o desempenho do Santos nesse momento O melhor momento do Santos no meu comando foi o primeiro tempo contra o Juventude lá Ainda acho que foi esse jogo O restante a gente teve um equilíbrio Mas o primeiro tempo lá foi muito superior Aconteceu tudo o que a gente imaginava Agredimos o adversário, jogamos no campo de juventude Criamos oportunidade e no final do primeiro tempo a gente tomou um gol de bola parada A gente sabia da dificuldade Quando a gente faz um gol é natural que o adversário se atira mais E o que me chateia mais é que se aconteça o gol do adversário Que aconteça isso por méritos deles Não por erros nossos Então teve a situação da bola parada Que é algo que eu já falei no início Que incomoda já o Santos há muito tempo Está nos incomodando sim A gente tem que ter uma atenção maior Nos comportamos muito bem contra o São Paulo nessa questão Contra o Grêmio também Que era um time forte nessa bola E hoje a gente voltou a falhar Então a gente tem que trabalhar Porque o futebol na maioria das vezes está sendo decidido nos detalhes E a gente tem que estar mais concentrado Estar mais atento nos detalhes de uma partida É, claro Ele vai fazer esses parâmetros todos Porque ele está ali dentro Está inserido no contexto E está vivendo o Santos Mas nós que estamos vendo os dois lados da moeda O Cuca está vendo que o cara não está rendendo Olha para trás Tem mais três que podem entrar e resolver o negócio Entendeu? Então pegou um time mega superior Eu só não concordo muito com o terceiro gol O segundo pênalti Porque eu acho que não foi pênalti Acho que foi uma dividida Eu não sei se marcaria aquilo como falta fora da área Ou influenciaria também no resultado Exatamente Já estava melhor no jogo também Mas eu acho que a análise realmente do jogo de uma maneira geral é essa O Santos começa fazendo gol Começa até jogando Acertou Acertando ali De uma maneira mais certinha Não estava sendo tão desorganizado Como costumou ser nos últimos jogos em alguns momentos Consegue fazer o primeiro gol Mas aí chamou adversário demais E aí quando você tem um adversário como Atlético Com torcida Jogando em casa A torcida toda E naturalmente, óbvio Está empolgada Pela possibilidade grande De um título brasileiro Depois de quantos anos? 70 anos De muitos 50 anos na verdade Desde 71 Foi o último título brasileiro do Galo Então assim O time vai para cima Não tem o que fazer E a diferença de elenco é muito grande Então assim Deu para ver que o Atlético tomou o gol Tomou o baque Tomou ali um jab Mas falou Não, eu vou ganhar o jogo E aí o Santos não aguentou Não tem time para aguentar A defesa ainda não está do jeito que o cara ele quer Ainda é uma defesa um pouco desorganizada É o que ele falou Falha na bola aérea Que é uma coisa que não pode acontecer Teve a questão dos pênaltis também Que eu acho que são discutíveis Mas o primeiro Acho que não tem discussão Enfim Perdeu porque o time adversário é melhor Vive um momento muito melhor É o favorito para ganhar o campeonato Eu acho natural Acho uma derrota natural Vamos falar de outro alvinegro Agora do estado de São Paulo Lá Lá Indo ali para a Tietê Sabe onde é, né? O Corinthians Que vai se consolidando na briga pelo G4 Já tem o mesmo número de pontos Do time do Abel Viu? Só para... Enfim Vamos lá Vitória importante Contra um adversário Que também estava lutando Pelo mesmo objetivo Gabriel Pereira fez Um golaço Moleque é diferente Põe na tela O gol da vitória do Corinthians Saiu aos 24 minutos do segundo tempo Fábio Santos passou para Gustavo Mosquito O camisa 19 ajeitou e levantou na área Gabriel Pereira chegou pegando muito bem na bola E fez um lindo gol Fim de jogo Corinthians 1 Fluminense 0 Nossa, joga muito Gabriel Pereira Agora a gente vai ouvir o Silvinho Ele explicou sobre a estratégia diferente Que a equipe adotou Para a partida de ontem O Corinthians teve mais cautela E levou a vantagem contra o Fluminense Nós esperávamos um jogo muito difícil Já sabíamos E tínhamos montado uma estratégia em cima disso Não queríamos um jogo muito aberto de transição Sabendo que os externos eram atletas muito potentes E com uma referência como atacante Enfim Nós queríamos tirar essa transição E manter posse de bola E jogar no campo adversário Em parte nós conseguimos Outras não Mas como você colocou Corretíssimo O resultado é muito importante Uma vitória muito importante Novamente no nosso estádio Novamente com o nosso torcedor É um extra muito importante para a gente Fica claro Que o torcedor empurra bastante Ajuda bastante Traz esse componente Muito bom para dentro do campo Uma atmosfera Um grande ambiente E isso ajuda Ajuda em campo Porque o jogo é difícil Foi difícil E o campeonato é assim Então nós temos um entendimento Que hoje fizemos todo um esforço E contamos com esse plus Com essa ajuda do nosso torcedor Corinthians lento Primeiro tempo muito lento Transição muito lenta O Roger jogando ali de centroavante Pede aquela característica dele De ir para o lado Driblar Ele ficou muito centralizado O GP de um lado Aí tinha o William Que acabou sentindo Está fora Mas está fora do clássico Chorou Provavelmente está fora do clássico Contra o São Paulo E depois do segundo tempo Parece que Teve uma conversa no vestiário O time melhorou muito E o Mosquito Foi o diferencial Do Corinthians Do lado esquerdo E do próprio time Na levada do segundo tempo E o Fluminense se assustou Murchou Como a gente fala Deu uma murchada E aí ficou fácil Para o Corinthians Administrar o resultado Sim Acho que de uma maneira geral Um jogo Que o Corinthians foi inteligente Jogou de uma maneira Mais estudando adversário Mais neutralizando Do que sendo O agente criador do jogo Acho que em alguns jogos Você tem que realmente fazer isso Você tem que se preocupar mais Com a qualidade do seu adversário Do que com as suas qualidades Acho que o Corinthians Jogando assim Vai conseguir resultados melhores Mas se desse para a gente Não criticar Mas apontar algumas coisas Que precisam ser melhoradas Nesse time do Corinthians Mário Ele oscila muito De um tempo para o outro Num tempo ele joga muito mal Ou num outro tempo Ele joga muito bem Ou vice-versa No primeiro tempo joga muito bem No segundo tempo cai demais Acho que o Silvinho Tem que estar faltando O Silvinho achar um equilíbrio Para conseguir fazer o time Render mais do que pode Contou com a questão do William Que é um cara que Ele estava esperando Obviamente todos nós Até falei aqui ontem Que a gente esperava um William Individualmente diferente Que ele é um cara Que pode entregar isso Mas aí vem a questão da lesão Acho que faz O Corinthians perde demais Com a lesão do William Que é uma referência no ataque E aí entra o Gabriel Pereira Um menino assim Que para mim Eu acho que desde o Malcom É a melhor referência Ofensiva que o Corinthians revelou Melhor que Pedrinho Acho que melhor Que outros jogadores Que apareceram É porque ele entra sem medo Caio Eu acho que é um jogador assim Mas você vê Na base de jogo do cara Que ele é um cara Que sabe jogar bola É um cara que sabe finalizar É um cara que tem controle de bola Objetivo E ele faz O que essa molecada De hoje tem medo Ele vai para cima Ele faz igual os velhos Faziam Entendeu? Vai para cima Desde quando o Malcom surgiu O Malcom Lógico Mais pronto Hoje e tudo mais Mas quando surgiu Era tão bom quanto ele Talvez ele até consiga fazer Passar o Malcom Na questão técnica Vamos para o Ates aqui Põe na tela Rafa A Gabi de Ibadibacite Boa tarde Maricaio Ontem o Corinthians Jogou muito E o Gabriel Pereira Nossa Ele joga muito O que vocês acharam? Gabi jogou bem O segundo tempo O primeiro tempo Foi bem lento Bem devagarzinho E está tendo estrela também Está aparecendo momentos Que os Corinthians precisam Isso já conta muito Mas na minha opinião O Gabriel Pereira Aproveitem o máximo Pelo menos Acho que mais uns seis meses Depois o Corinthians Vai vender ele rapidão Luan Nascimento de Aracatuba Rafinha titular hoje Já não vamos falar disso Né, cara? Merece, né? A gente está merecendo A gente falou ontem Que merece ser titular É isso Adilson de Rio Preto Corinthians chega no G4 Na opinião de vocês? Agora briga, né? O Bragantino está muito bem E aí o Fortaleza Também não perde Acho que a briga Vai ser mais ou menos essa Mas hoje eu vejo O Corinthians um pouquinho Mais irregular que esses dois times Os outros dois times Estão mais prontos O Fortaleza e o Bragantino Estão mais prontos Também acho O Vitor Moraes de Aracatuba Boa tarde Diretoria do São Paulo Acertou Só Rogério Para salvar o São Paulo Nesse momento Vitão Vamos falar já já disso Já já a gente vai falar disso Sei não Acho que o Rogério Queimou a largada de novo Vai ter que ser Vai ter que fazer um trabalho De recuperação bom Voltamos já Aguenta aí Estamos de volta Vamos falar de São Paulo Coisas muito esquisitas Aconteceram no Tricolor ontem Crespo foi demitido Passou algumas horas O CN chegou Treinou E vai pro jogo Contra o Ceará hoje Sete e meia da noite o jogo Duas horas Exatamente Desde a demissão até o anúncio Duas horas Vamos conversar Meu Deus Vai O São Paulo Vem com uma grande mudança Para receber o Ceará Rogério Sene É o novo treinador Do Tricolor Hernan Crespo Estava treinando a equipe Mas acabou demitido E o ídolo do São Paulo Foi contratado Logo após Sabemos que o momento Não é um momento De euforia De comemoração De nada Mas vamos trabalhar Para tentar Essa primeira vitória Amanhã Já que aceitamos o desafio Temos que Temos que estar pronto Para esse começo Que deve ser um começo Bem difícil Que acontecerá amanhã Ele comandou O treinamento da noite No Morumbi E já deve Reestrear Na partida de hoje Nesta movimentação Estranha Rogério vai fazer Algumas mudanças Na equipe Rigoni está fora Por lesão E Orejuela Volta ao time titular A escalação Deve ser assim Tiago Volpe Orejuela Miranda Léo E Reinaldo Rodrigo Nestor Igor Gomes Gabriel Sara E Benítez Luciano E Calieri No ataque O torcedor Do São Paulo Não pensava Sobre esta mudança Mas pode estar Confiante Que a chegada Do ídolo Traga alguma Inspiração Ao tricolor Olha o Benítez Certo Não sei se o Crespo Imaginava Mas assim Não me surpreendeu A demissão Do Crespo Em si Mas acho que Quando aconteceu Foi agora Achei que ele Ficaria pelo menos Até o clássico Aí dependeria Do resultado do clássico Já falavam De uma possível Demissão Nas últimas rodadas Que ele realmente Não foi bem E agora o Rogério Chega para apagar Um fogo Mas o Rogério É o treinador Para apagar fogo No São Paulo O Rogério É o treinador Para projeto É um cara Que ele tem condição De fazer um time Brigar por um título Não dá para esquecer O Rogério É atual campeão brasileiro Pelo Flamengo Atual campeão brasileiro Então assim Tem qualidade É um cara Que eu acho Que eu gosto De ver o time Do Rogério Jogar Os times do Rogério Bem ofensivos Os times de transição Acho que ele Faz um trabalho legal Vamos ver como ele vai sair Pegando um projeto Fim de temporada É meio para salvar Pensando no que vem Então Assim Esse ano Não tem como dar muito certo A única coisa que dá certo É a obrigação Que é fugir dessa zona Torcedor São Paulino Deixa eu falar uma coisa Para vocês aqui Não que o Rogério Seja um nome ruim Para o São Paulo Mas vou falar de novo Que eu já tinha apostado Ó Igual quando ele foi Para o Flamengo É um erro Que o Rogério comete Assumir agora Esse negócio Tudo bem Mas tem que assumir É a hora É agora Não Eu acho que a hora Não é agora Como você falou Ele é um treinador De projeto Vem Faz a pré-temporada Conhece a rapaziada Gente É assim que eu quero Que vocês joguem Agora É meio que um abafa Mas entrou também A questão da paixão Com certeza Ok Ó A gente está desesperado A situação está difícil demais A diretoria Sim Claro Vem ajudar a gente Você é o maior ídolo do clube A gente está precisando de você Exatamente E aí eu acho que ele não teve como falar não Assim até pelo coração mesmo Agora vamos ver se vai dar certo Muricy junto Muricy também fortalecendo Assim eu acho que o jeito que foi feita a manobra Eu acho super errado Profissionalmente falando Concordo Agora a questão técnica Se vai melhorar Não a gente vai ter que ver no campo O Rogério tem condição de melhorar esse time Sim Claro que tem Mas a manobra Eu concordo totalmente com você Acho que o que fizeram com o Crespo Foi muito errado O trabalho que ele estava fazendo no Flamengo Era muito bom O problema no Flamengo Foi que o Renato saiu do Grêmio E aí começou a pressão Qualquer derrota do Rogério no Flamengo Parecia o nome do Renato E a manobra que foi feita no Flamengo Foi bem parecida com a do Crespo Vestiário, jogadores também Exatamente Um áudio vazado do nada Do pessoal de rendimento Enfim Vamos falar de seleção brasileira Brasil e Uruguai É na Arena da Amazônia O jogo é hoje Nove e meia da noite Vamos ter várias mudanças O Tite não entregou o time Mas o Rafinha parece que é titular Vamos lá A seleção brasileira vai reencontrar a torcida na Arena da Amazônia O Brasil pode garantir a classificação para a Copa do Mundo Vencendo o Uruguai E contando com uma combinação de resultados Tite vai fazer mudanças na escalação do time Mas não quis adiantar a equipe Sobre um nome ele admitiu O atacante Rafinha Tite falou sobre as características do jogador Ele é um jogador Um ponto, um externo Que te dá amplitude Que tem a jogada pessoal com velocidade Tem um balanço central Ou com cruzamento Como foi a situação do Anthony Ou ele tenha jogado de fundo Com o cruzamento para trás Como aconteceu com o Neymar A finalização de média distância Mas com calma Se não a gente cria uma expectativa em demasia Calma, a gente está construindo Está dando oportunidades Vocês ficam falando, falando Daqui a pouco começa a escalada Eu vou terminar aqui com todo mundo desescalado Mas é assim Ela tem essa função O jogador tem Daqui a pouco ele te dá amplitude Para que outros Possam entrar na faixa central A gente está do meio para frente Principalmente por vezes jogando Ou com um armador Ou com um jogador mais aberto Ou com um jogador que faz facão Atacante E essas são as construções E esse é o momento da equipe Para chegar no momento ali na frente Numa fase A gente começar a estruturar Assim como a gente tem uma estrutura básica Mas também não vou abrir mão da concorrência Indo bem Oportunidades vai ter E daqui a pouco chancela uma titularidade A provável escalação aparece com Ederson Emerson Lucas Veríssimo Thiago Silva E Alexandre Fabinho Fred Rafinha E Lucas Paquetá Gabriel Jesus E Neymar O Brasil tem a melhor campanha Das eliminatórias São 10 jogos 9 vitórias E 1 empate Hoje realmente é um laboratório Hoje é Hoje é literalmente um laboratório Amigo telespectador Peço desculpas Para vocês pela qualidade do Tite Mas a gente quer Tentar levar a maior informação possível E essas imagens São geradas da CBF TV Entendeu? Não é pela gente Então a má qualidade Vem da geradora Então não Vem nossa A conexão A conexão na internet Fala aí Caio Não é isso Laboratório Acho que o Rafinha merece ser titular Pelo que fez nos últimos dois jogos O confronto hoje com o Uruguaia É o Para mim o amistoso mais complicado O Uruguaia é quarto Nas eliminatórias É um time que está Brigando para ir para a Copa E eu acho que deve ir Brasil, Argentina, Equador Se eu não estou enganado Uruguai é o quarto Sim, é Então assim É legal para a gente olhar Alguns nomes ali Que o Tite esboçou na escalação Que eu gosto Só além do Rafinha Obviamente Dos jogadores ali Que a gente viu Que deve começar o jogo Pedir para o pessoal Que assiste a gente Aqui na SBT Sport Ficar de olho no Emerson Royal Lateral direito Foi comprado pelo Barcelona Fez uma temporada A última no Betis Excelente Jogando muito Já era do Barcelona Voltou para o Barcelona O Barcelona emprestou Para o Tottenham Da Inglaterra Estão jogando na Premier League Possivelmente Ao futuro lateral direito Titular do Brasil Então quem puder ver jogar É um baita jogador Emerson Royal Emerson Royal Muita qualidade Muita qualidade Um baita lateral Os jogos que eu vi Pelo menos do Emerson Jogando muito Então merece A vaga também Acho que o Brasil É a única posição Discutível do Brasil Titularidade Eu não sou muito fã Do Danilo Acho que ele é um cara Que faz arroz com feijão ali Mas não é o lateral Realmente que a seleção Da seleção brasileira É indiscutível Acho que o Brasil Está bem servido na esquerda Tem jogadores laterais Muito bons na lateral esquerda Mas na lateral direita Ainda está meio aberto A posição Pode ser que o Emerson Entre e talvez Até para a Copa do Mundo Vamos ver como vai ser Que ele vai aproveitar A oportunidade O Marquinho Dodô Eu concordar com o que você falou Exatamente É isso mesmo É isso mesmo Sumemo Torcer para a seleção Os caras estão só no sumemo Sumemo Tá bom então Bom Mais atividades esportivas Sendo retomadas Na nossa região Em Guararapes O projeto social Futebol Nos bairros Estão de volta O retorno foi ontem Em cinco bairros da cidade Com escolinhas de futsal E futebol As vagas são Para crianças e adolescentes Dos sete Aos doze anos de idade Não é necessário fazer inscrição Apenas vá Compareça aos locais das aulas Para consultar os locais Ou mais informações É só você ligar No departamento municipal De esportes e lazer Lá no 18 3606 4049 3606 4049 Tá aparecendo aí na sua tela Tá certo? Leva a molecada Para se divertir Tira de dentro de casa Sai desse tablet Sai desse celular E vai jogar bola Exatamente Pelo amor de Deus Sai desse negócio Vai brincar um pouco Assiste o SBT Esporte Aí depois Vai brincar Vai jogar bola Exatamente Legal demais Esses projetos voltando Isso aí é inclusão Você aprende Muito mais Do que só o esporte em si Então Pessoal que tem filho em casa As pais aí Que puderem fazer Essa força Seja no vôlei No basquete No futebol Até no skate Que está surgindo também Agora com um pouco mais de força Vale a pena demais Que o aprendizado Sempre é grande O convívio social Ele é muito importante Para todo mundo E respirar puro Sair dentro de casa Sair daquela cor Força convencional Exatamente Tem que sair Tem que sair de casa Faça como o Carlos Tevez Andra de skate É isso Tamo junto Jogue bola Tô precisando de voltar Jogar futebol Assim que eu tô com saudade Rapaz, nós não estamos precisando Nós não Nós vamos passar vergonha Que vai dar 10 minutos Tudo bem Mas só pra dar aquela corrida O Marquinhos joga Mexer o esqueleto Marquinhos dá canelada Marquinhos joga toda semana Dá canelada Os caras de domingo Domingo, Marquinhos, você joga? Não, não joga mais Aposentou Marquinhos aposentou Zagueirão Zagueirão Zagueiraço, pô Que isso Meu cavalo Vamos lá O Júnior Nabor De Alvarez Machado Meu programa favorito Esse apresentador é top Muito gente boa Eu e minha esposa Estamos aqui Vai, Corinthians Júnior Nabor Me passa seu pix Boa, boa, boa Vamos lá Tá com moral, hein? O Valdeir Vasconcelos De presidente Pitácio Salve, Maricai Hoje o São Paulo Vai ter um encontro Com a vitória Só o fato Das mudanças Que Aparentemente O Rogério vai fazer O tricolor Vai representar E surpreender vários E na segunda-feira O Corinthians de vocês Vai ser a próxima vítima Da vítima do Mito Sene Mito Sene Que maravilha Mas aí eu te pergunto Corinthians de vocês De quem? Caio Corinthians nosso, pô Nosso de quem? Meu coringão, pô Eu sou torcedor de Corinthians É mesmo? Pode falar? Mas na hora de analisar Temos que ser justos aqui Pode falar, né, pô? E eu sou aquele torcedor Que gosta de falar mal do time, né? Vai, Corinthians Pronto, pronto Falei, pronto Vamos ver O resultado de hoje Vai dizer muito sobre o clássico Também como o São Paulo Vai chegar, né? De repente se vence Chega com uma moral a mais aí Do confronto Boa, vamos lá O Paulo Castro De Aracatuba Salve Maricai Eu acredito que o Rogério Sene Será o melhor Para o São Paulo Neste momento Rafinha titular hoje E na Copa Abraços Rafinha na Copa Rafinha É bonito, hein? Se seguir desse jeito Se seguir fazendo Um campeonato bacana Também no Leeds Tem um monte de time Querendo tirar ele do Leeds já Leeds United Que é o time dele E os caras estão Paga a multa que tira Até agora Ninguém conseguiu É alta a multa? Ah, eu não faço ideia Mas imagino que seja O Rafa sabe Quanto é a multa, Rafa? Não sei o valor Mas sei que é alta Do Rafinha? É coisa grande É alta É, teve muita proposta já Meu Deus Acho que o PSG Estava sondando também Inclusive Então assim Milan também Então é Ele está na mira, né? É questão de tempo Eu estou de olho no Milan Ele vai chegar Ele vai chegar E ele vai chegar Em algum momento Ele vai falar Ele vai falar Não é mais da minha vontade Eu quero jogar Num time grande da Europa O Leeds é um time conhecido Da Inglaterra Mas não é um grande Então assim Em algum momento Ele vai acho que optar Por jogar no time grande É natural Para a carreira dele É muito bom Joga muito Tem futebol para jogar Em time grande Da elite da Europa Sem dúvida Caio Esteves Para a gente encerrar Para a gente arrematar Este belo programa Qual é o dia da semana De amanhã? Dia da semana De amanhã? Sexta-feira Sextou 40 milhões de euros Vezes 6 A multa do Rafinha 240 milhões de reais Nossa, é muito dinheiro É muito dinheiro Tá louco Sextou amanhã, Brasil Dá para comprar o quê? Umas picanhas Uma coquinha De leve Tchau para vocês Estamos no tela2.com.br Assiste lá A hora que você quiser Nós estamos de volta amanhã Vamos lá Beijo gordo Tchau 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 Tchau